É o guardião do estado, certo? Dominando todo o estado de Ceará, compadre Tudo três ponta a ponta Pra justiça, igualdade, liberdade, união e senorose Tudo certo! Tudo três No complexo do Sardinha, formamos a conexão De irmão para irmão, pra combater os alemão E se brecha que é aço, no escuro vermelho o cuzão Se tá três tá tudo lindo, se tá três tá três bilhão Mano, o bazuca na pista é o caça alemão Passa o toque, pula a costa e pá descarrilha o trem Mineiro e quebrando tudo, no pique sadão o cem MT, 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 vem completando Espada vem de granada, moleque vem treinando Se tenta tomar rajada, preto velho já avisou Se é caô, vai ter caô, é os guardiã do estado que Ceará dominou Preto velho já avisou Se é caô, vai ter caô, é os guardiã do estado que Ceará dominou Por quê? Tudo três Periquita encomendou Baragã que rajada JN ou Cadenal Já fechou nessa parada Tem o mano K33 Galo falou só uma vez Cheio de ódio de alemão, tá doido pra pegar vocês Galo falou só uma vez Cheio de ódio de alemão, tá doido pra pegar vocês Cheio de ódio de alemão, tá doido pra pegar vocês Tudo três Tudo três No complexo do sardinha formamos a conexão De irmão para irmão pra combater os alemão E se brecha que é aço, nos cu vermelho o cuzão Se tá três tá tudo lindo, se tá três tá três milhão Mano, o bazuca na pista é o caça alemão Passa o toque, pula a costa e pa descarrilhar o trem Mineiro em quebrando tudo, no pique sadão sem MT, 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 vem completando Esporta bem de granada, moleque ventre Preto velho se tenta tomar rajada Preto velho já avisou Se é caô, vai ter caô É os guardiã do estado que Ceará dominou Preto velho já avisou Se é caô, vai ter caô É os guardiã do estado que Ceará dominou Periquita encomendou Baragas de rajada JN o cadenal Já fechou nessa parada Tem o mano, K33 Galo falou só uma vez Cheio de ódio de animão, tá doido pra pegar vocês Galo falou só uma vez Cheio de ódio de animão, tá doido pra pegar vocês Cheio de ódio de animão, tá doido pra pegar vocês Tudo três Tudo três Tudo três Na sardinha tudo três